E aí galera, mais um carro aí ó Cor única Mas é um carro bonito também E aí galera, esse carro é um Mercedes-Benz A placa está ali escrito Brasil É do Brasil, né? E aí galera, parece que esse carro é de São João Evangelista Uma cidade aqui do interior de Minas Gerais Ó o 400 Ó o 0.400 Aí ó, o detalhe da frente dele Ok? Falou Um abraço a todos aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti